O preço dos combustíveis aumentando, não para de subir. Agora nós preparamos uma reportagem te oferecendo várias dicas de como ajudar a otimizar o seu abastecimento e a usar o seu combustível ao seu favor, tentando também economizar. E são vários fatores que interferem no desempenho do veículo no momento certo de abastecer. Vamos acompanhar. Com o preço da gasolina de R$ 4,00, o jeito é pesquisar antes de abastecer. Mas algumas pessoas adotam hábitos na tentativa de economizar. E nós convidamos o Sandro Costa, que é especialista em trânsito, para nos falar se estas atitudes realmente funcionam. Por exemplo, completar o tanque do combustível melhora o rendimento e a economia. Mito ou verdade? Eu acredito que melhora o desempenho do carro e o consumo também. Isso é verdade, porque o ideal é que o condutor esteja sempre colocando de 3 quartos a cheio, que vai evitar justamente a evaporação do combustível. E evita também que a bomba não trabalhe tanto para puxar lá de baixo do tanque para jogar para a injeção eletrônica. Usar toda a gasolina da reserva para depois abastecer prejudica o carro. Mito ou verdade? Acredito que seja verdade. Porque pode a bomba puxar alguma impureza do tanque, sujeira, alguma coisa assim. É verdade, porque se eu usar sempre a reserva, vai forçar muito a bomba de combustível. Vai ter que puxar e isso vai ficar frequentemente, vai terminar perjudicando a bomba. Aí vai ficar um preço maior, porque a bomba é caríssima, a bomba do combustível de um veículo. Abastecer com gasolina aditivada limpa o motor. E aí, funciona mesmo? Eu creio que sim, porque é um mundo de propagandas aí e eu creio que limpe mesmo. É verdade, porque ela tem um aditivo e melhora o rendimento. Quer dizer, vai passar o combustível por bico de forma melhor. Então, realmente é verdade isso aí. Para evitar a evaporação da gasolina, existem horários específicos para abastecer. Será? É verdade, é um produto volátil e quanto maior a temperatura ambiente, maior a volatilização desse produto. Então, nas horas menos quentes do dia, deve-se ter um ganho. É verdade, o melhor horário é você fazer pela manhã ou à noite. É uma questão insignificante, mas se eu ficar meio dia, o sol muito quente, vai haver o aumento de evaporação. É só essa questão aí da evaporação. Então, é uma questão muito pequena, mas é verdade. De preferência, é um horário mais frio, pela manhã ou à noite. Além dessas dicas, o modo de dirigir o veículo interfere diretamente no consumo do combustível. Isso é verdade, porque é a chamada direção econômica. Porque nós temos a direção segura, que é dirigida efetivamente, e a direção econômica, economizando os componentes do carro. E um deles é você dirigir de forma frequente, quer dizer, a velocidade normal, não ficar acelerando demais, na hora de mudar a marcha, não ficar abarrufando o carro, acelerando para mudar a marcha. As frenagens não podem ser bruscas, têm que ser de forma correta. Então, quando eu falo em economizar, não é só o combustível, é os componentes em geral do veículo. Obrigado.